Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou tecer alguns comentários sobre a afirmação da Adriane Galisteu que diz É muito difícil eu negar sexo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! Sempre quando um famoso fala algo desse tipo, ele acaba querendo ou não influenciando muita gente, né? E existem muitas mulheres que acabam tendo uma condição de saúde não muito favorável para ter uma vida sexualmente ativa, né? E isso tem que ser compreensível. E a mulher também não é obrigada a nada, assim como o homem também. Obviamente a libido é algo bastante dinâmico, né? Tem momentos da vida que você realmente está com um desejo mais em baixa e você deve procurar ajuda médica Porque existem alguns momentos, principalmente da mulher, onde existe uma queda da libido mesmo quando ela chega na menopausa, por exemplo E para tudo isso tem tratamento Claro que é interessante que em um casamento os dois se satisfaçam sexualmente, né? Um procurando satisfazer o outro mutualmente Mas, em algum momento, caso isso não seja possível, o parceiro também deve compreender Porque, afinal, a mulher não é uma máquina de fazer sexo e nem um homem também, né? A gente precisa entender que estamos suscetíveis aí a tristezas, a depressão A diversos fatores que acabam querendo ou não impactando na libido Claro que isso não é justificativa para você ficar negando fogo sempre É necessário procurar ajuda médica, né? A gente sabe que sexo é algo que gera um bem-estar geral E libera vários hormônios aí Entre eles a ocitocina, que é o hormônio do prazer Dá aquela sensação gostosa E é importante aí para a felicidade, né? Para a união do casal Porque o sexo também promove uma intimidade cada vez maior entre o casal Mas é interessante ver o outro de uma forma mais humana, né? O dia que teve algum problema, se a pessoa negar, tá tudo bem, né? Porque não dá sempre para você fazer as coisas também de qualquer jeito É melhor você fazer quando você realmente estiver afim Estiver com vontade de se doar Do que fazer só para cumprir tabela, né? Mas a mensagem foi dada aqui Qualquer problema na sua libido Está há muito tempo sem desejo, né? Você já está a mesa aí, sem vontade Aí é um ponto de atenção, né? Porque o sexo, querendo ou não Ele é o que também faz um casal ser um casal Porque se você tiver só a amizade Só a fraternidade Só o companheirismo Acabam sendo dois irmãos dentro de casa, né? Então o sexo é sim um ponto importante Mas acredito que cada um tem que cuidar do outro E ter um feeling para, se houver alguma negativa Não ficar pressionando, não ficar reclamando Entender que isso faz parte da natureza humana Não é todo dia que a gente vai estar legal Não é todo dia que você vai estar aí Com todo aquele fogo Bom para a Adriane Galisteu Que dificilmente nega fogo, né? Ela falou Mas eu resolvi comentar Porque muitas mulheres podem ver uma afirmação dessas E achar, nossa, o que é de errado comigo, né? Porque eu estou sem desejo Estou negando fogo Querida, procure ajuda médica Procure tratamento Tem muitas mulheres também que sofrem Muitas vezes de ressecamento vaginal Devido àquilo que eu falei Chegando na menopausa Existem diversas mudanças fisiológicas E para isso também tem tratamento, gente Tudo que a gente passa Todas as dificuldades No caso dos homens, dificuldade de ereção Tem tratamento E a gente precisa entender Que algumas doenças Acabam agravando a libido Impactando negativamente Como diabetes, por exemplo Pessoas que têm diabetes Tanto homens quanto mulheres Têm querendo ou não Uma dificuldade maior Em relação aí Ao desejo, né? Porque é uma doença que Infelizmente acaba impactando Todos os órgãos E a pessoa tem essa dificuldade aí De novo Procure ajuda, né? Não estou falando que se você Não quer fazer sexo Tem que ficar desse jeito mesmo Eu acho que todo mundo pode e deve Ter uma vida satisfatória Mas lembrando que você não é brigada Nada Lembrando que você não é uma máquina sexual Que se não tiver afim Comunique, converse com o seu parceiro Eu tenho certeza Que se ele gosta de você Ele vai te entender E você aí de casa O que você achou dessa afirmação Da Adriane Galisteu? Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no YouTube Tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já será inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau Tchau